Um bichinho que, às vezes, passa anos e anos enterrado embaixo de uma árvore. Quando sai, troca de casca, deixa a casquinha lá e, então, canta, 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 espalhando música, espalhando sentimento pelas árvores da cidade inteira. Você conhece a cigarra? Jardim, 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 jardim. No meu jardim, no meu jardim, mora uma cigarra que canta assim. C, 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 ao anoitecer. Jardim, 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 jardim. No meu jardim, no meu jardim, mora uma cigarra que canta assim. C, 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 ao anoitecer. C, 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 C. C, 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 C Tchau, tchau.